Estou aqui na rua Pastor Agenor Caldeira Diniz 315 Olha só isso aqui Prefeitura, tem que tirar hein Isso aqui, olha a sujeira que tá isso aqui mano Olha a sujeira que tá isso aqui Entulhos e sujeira Cidadão Resgate O seu poder de indignação Se indigna com isso aqui Você se indigna Se você se indigna, dê um like Mostre também a sua cara Precisamos que você também apareça nesse vídeo Pra que você também Faça a prefeitura fazer o que deve ser feito Tá aí ó Esse vídeo é um ofício E lembre-se Cidadão Vereador não faz Obras Quem faz é o prefeito Beijo